Vai lá, faz uma jogada aí, vai. Fala pra ela, que número é esse que ela não tá vendo? Hum, zero e? E qual o sinal que você quer usar? Muito bem, que legal. Nada, não confunda com o leite. Dá tchau pra ela, pergunta se ela quer uma uvinha. Tchau! Joga, amor! Caramba! E aí? Tchau! 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 Eu vou visitar a minha avó, eu vou via pião E a minha avó sonha E eu vou via pião Eu vou via pião E todos lá estarão Pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão Vou contar pra ele Não se atreva No verão Vambora 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 Vambora